80% do sistema imunológico está no intestino, é isso aí. Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata, e nesse vídeo você vai aprender algo muito importante sobre o seu intestino, as três linhas de defesas que estão dentro do seu intestino. Você sabe que o tubo digestório, ele começa desde a sua boca até o teu ânus. O sistema digestório, ele participa de vários processos no nosso corpo. É considerado ainda um meio externo o seu tubo digestório. Ou seja, tudo aquilo que você ingere, tudo aquilo que você come, ele vai ser absorvido. Depois que é absorvido todos os nutrientes, é que esses nutrientes se tornaram internos ao seu corpo. Por isso é que o intestino tem as três principais linhas de defesa mais importantes. E 80% do seu sistema imunológico está no intestino, porque o intestino precisa proteger você do meio externo. Quando você come, a comida vai para o seu estômago, o ácido clorídrico já é um processo de defesa. Porque muitos dos vírus e bactérias que você come junto com a comida, também dos protozoários e muitas outras coisas, vão ser interrompidos, vão ser mortos, vão ser digeridos, vão ser executados logo no estômago. Mas depois você tem o intestino. Uma das linhas de defesa é a própria microbiota intestinal. A gente tem mais bactérias no nosso intestino do que células no nosso corpo. A mucosa que faz a absorção dos nutrientes, por onde penetra os nutrientes para a absorção, também é uma defesa. E logo atrás da mucosa, as células de defesa do nosso sistema imunológico estão prontas ali para defender você. Caso alguma coisa ainda resolva ser absorvida, se essa coisa for absorvida, seja ela um vírus, uma bactéria, ou que coisa for, o seu sistema imunológico vai defender você. Nós estamos falando de sistema digestório. A gente tem também o sistema respiratório, por onde também pode entrar algumas bactérias e alguns vírus. Mas na verdade todos esses sistemas têm as suas próprias linhas de defesa. Então recapitulando para você, a microbiota intestinal é uma linha de defesa, a própria mucosa das células do intestino é uma linha de defesa, e logo atrás das células, nas células, nas placas de Payer, você tem ali também a defesa do sistema imunológico. Então quando os chineses dizem que toda doença começa e termina no intestino, faz um pouco de sentido, ou na verdade faz bastante sentido, porque a maioria daquilo que a gente obtém para dentro do nosso corpo, para dentro do nosso sistema, é por via digestória, e não somente por via, no caso, respiração e pele. E o que a gente pode fazer para ajudar essas linhas de defesa? Primeiro, ingerir alimentos confiáveis, higienizar bastante os alimentos e tudo aquilo que você for comer. Segundo, manter a sua microbiota o mais amigável possível, usando probióticos, simbióticos e também prebióticos, e mantendo um ácido estomacal também legal. Isso vai ajudar bastante. Sem falar que você pode usar artimanhas, suplementos que ajudam o seu próprio sistema imunológico, as células de defesa do seu sistema imunológico, para dar conta do recado, já que 80% dessa linha de defesa está no seu intestino. Lembrando que se você tem um processo patológico no seu corpo, é o seu próprio corpo que vai curar ele mesmo. Você tem que dar para ele as ferramentas necessárias para ele executar o trabalho. Esses conhecimentos são muito importantes para você que procura entender a respeito de saúde. Entender a respeito de doença não é tão interessante. É melhor você entender de saúde, promover a saúde, saber promover a saúde no seu corpo, usando os métodos corretos. O conhecimento da fisiologia do nosso corpo é uma das coisas mais importantes. Quando você conhece o mecanismo pelos quais as doenças entram, as doenças começam, é muito interessante para você prevenir. E quando você conhece o mecanismo, você pode também reverter muitos quadros de doenças que já estão instalados. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil pode levar esse conhecimento até você de uma forma profunda, usando aí os profissionais que realmente entendem de saúde. A maioria deles professores universitários que trabalham na área da saúde natural, com terapias naturais. O quadro de mestres da Faculdade Indústria da Saúde Brasil preocupa com o seu aprendizado e com o conhecimento que está transmitindo para você, porque eles vivem na realidade aquilo que eles ensinam para você dentro de sala e aula. São mais de 20 disciplinas dentro do curso de Naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Imagine, dentro de dois anos você vai aprender 20 técnicas diferentes uma da outra para você empregar na sua saúde, em você, na sua família, nos seus parentes. Fazer disso uma profissão. Você não vai aprender uma técnica. Você vai aprender mais de 20 técnicas. Dependendo dos sintomas e da queixa do seu cliente e paciente, você pode empregar algumas dessas técnicas para promover a saúde dessa pessoa. Lembrando, não é somente uma técnica. Você vai aprender mais de 20 técnicas. É como se fosse 20 cursos em um para você aprender a manejar a saúde usando métodos naturais. E é uma profissão. Você vai colocar no seu currículo acadêmico mais uma profissão, porque a Naturopatia está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações, ou das profissões. É uma profissão que está autorizada. Você pode trabalhar como profissional da área da saúde natural, sendo um naturopata. O curso da Indústria da Saúde Brasil é o curso de dois anos. No final desses dois anos, você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da Naturopatia. As aulas são todas online. Você não precisa sair da sua casa. Vai usar o seu tablet, o seu smartphone, o seu computador, e vai assistir as aulas em tempo real. Ou seja, as aulas são ao vivo. Enquanto o professor está transmitindo, você está recebendo em tempo real, podendo fazer os seus questionamentos, e aprender um pouco mais com a experiência dos professores nesse tempo real de aula. É um dos diferenciais da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Então, você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, se tornar um profissional da área da saúde natural, usando meios naturais para promover saúde, como plantas medicinais, vitaminas, minerais, óleos essenciais, e muitas outras disciplinas que você vai aprender nesse curso, como eu disse, são mais de 20. Você com certeza vai obter conhecimento suficiente para promover saúde e resolver reverter vários problemas de doenças. Se você ficou interessado, o telefone está aqui embaixo do seu vídeo, que também é o WhatsApp. Você vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e vai informar para você mais alguns detalhes a respeito do curso. E se eu fosse você, eu começava o quanto antes esse curso, para você terminar logo, logo. São 24 meses. Aproveite que é final de ano, já comece o próximo ano aí, estudando e colocando mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Aproveite que é final de ano, já comece o próximo ano, já comece o próximo ano, já comece o próximo ano.